E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diário de um Fotógrafo em Paris. Já começando com essa imagem deslumbrante das tulipas aqui do Jardim de Luxemburgo. Tem muito tempo que eu não consigo fazer um vídeo para vocês do mais autêntico Paris sem cortes. E é isso que nós teremos hoje, tá? Então a minha ideia é rodar um pouquinho com vocês aqui no Jardim de Luxemburgo, para mostrar aqui as belezas da primavera. É um momento de muitas flores, de muitos aromas pelo ar. E nós vamos passear aqui pelo Jardim de Luxemburgo e eu vou para a rua também. A minha ideia de repente é chegar ali até o Boulevard de Saint-Germain, talvez ali até o Café de Flor ou Dumagot, ali para aquelas bandas. e eu espero muito que você fique aqui comigo até o final desse vídeo, para a gente passear bastante aqui por Paris. E se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Diário de um Fotógrafo em Paris. E se você ainda não me conhece, o meu nome é André de Grossi, eu sou fotógrafo aqui em Paris. E o meu Instagram está aqui na tela, que é o arroba André de Grossi. Te convido a conhecer também o meu trabalho de fotógrafo. Lá você tem os meus contatos, se você quiser me contratar para registrar aqui a sua passagem por Paris, no Fototour, nos ensaios fotográficos ou nos passeios de carro clássico. Napoleão é lá no arroba André de Grossi que você tem o meu contato. E também, já começando esse vídeo, agradeço muito desde já o seu like, tá bom? O seu like no início do vídeo ajuda o YouTube a entregar este material para mais pessoas. E claro que a sua inscrição aqui no meu canal é muito bem-vinda. Estamos aí caminhando para os 100 mil inscritos, né? E só com a sua inscrição é que eu vou conseguir alcançar este número. Então, peço aí encarecidamente a sua inscrição, o seu like. E se você já for inscrito, verifique a sua inscrição para saber se você continua inscrito, tá bom? Às vezes as inscrições caem, as pessoas são desinscritas. Então, eu peço para você verificar a sua inscrição, tá bom, pessoal? Então, recado os dados, sem maiores delongas, virando essa câmera e vamos dar um rolezão aqui no Jardim de Luxemburgo e vamos terminar lá pelas bandas do Boulevard de Saint-Germain. Talvez eu vá até lá. E olha só que legal, a minha camiseta aqui, com as redes sociais, o meu nome, minha camiseta de trabalho. Hoje já fiz um ensaio fotográfico de manhã, já fiz um fototour e estou aqui produzindo conteúdo para vocês e é por isso que eu mereço o teu like e a tua inscrição. Estou um pouco rouco também, já falei muito hoje, mas bora lá! Então, vamos lá, pessoal. Câmera virada, vamos passear aqui neste final de tarde. Na verdade, já à noite, são 19h28 agora, desta sexta-feira linda e ensolarada, que está em Paris agora. No momento, 22 graus. É bastante agradável. Eu não sei porquê está batendo uma intuição aqui em mim que vão encasquetar comigo filmando hoje. Não sei porquê. Eu estou até com a minha carteira aqui de fotógrafo de imprensa que eu tenho em mãos. Porque se vier e me falar alguma coisa, eu vou falar que eu estou trabalhando. Eu sou fotógrafo profissional. Estou desenvolvendo um trabalho e blá, blá, blá. Porque, assim, esse horário é o horário do pessoal sair do trabalho, né? De passar nos parques. E eu percebi que o jardim está bem cheio. Então, não sei porquê está me dando essa intuição, achando que alguém vai vir reclamar. É, você não pode filmar. Está filmando o rosto das pessoas. Sempre tem um chato, né? Pelo caminho. Sempre não, né? Mas esse povo, às vezes, aparece, né? Então, tomara que não. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, então, o nosso vídeo. E está muito cheiroso aqui, gente. Tem muita flor, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui as tulipas. Se você gosta de tulipas, o jardim de Luxemburgo é cheio delas. Olha que imagem, né? Que bonito que é. Olha. Pena que não pode pisar na grama aqui. Não chegaria mais perto. Eu vou dar um zoom para vocês. No zoom a gente perde um pouco de qualidade, né? Mas olha que lindo que está. Muita gente curtindo aqui, ó. Um happy hour, né? Lindo o jardim. Olha o céu. Olha que imagem. E, na verdade, eu estou até um pouco rouco, porque, como eu falei para vocês no início do vídeo, hoje eu comecei, aliás, uma semana bastante cheia, né? De muita, muito trabalho. Eu tive ensaios e fototours a semana inteira. E amanhã, sábado, eu tenho mais dois ensaios fotográficos. Fiz muitas debutantes essa semana. É muito gostoso fazer ensaio debutante. Minhas meninas, verdadeiras princesas, né? Que eu tenho aí a honra de fotografar. Obrigado a vocês pais, né? Que me contratam para isso. E é muito gratificante fazer esse tipo de trabalho. Olha só que legal. Aqui, nessa parte do Luxemburgo, olha como está cheio o jardim. Ali é o Palácio do Senado, né? Se você não sabe, aqui no Jardim de Luxemburgo funciona o Palácio do Senado. E aqui atrás, é onde tem os gramados dos piqueniques. Olha, aqui no meio não pode, tá? Olha lá, peluse interdite, tá? Que é gramado proibido. Mas nas laterais, pode. Pode fazer piquenique nesse gramado lateral. E olha o que já tem de gente. Aproveitando, né? Quando chegamos aqui em 20, 20 e poucos graus. Olha como é que está isso aqui. De gente. Ó. O europeu, né? Quando chega abril, que temos aqui um pouquinho de sol já de 20 graus. Até menos. A ideia é essa. É vir pra rua e curtir o piquenique. Olha que barato. Quanta gente sentada aqui, curtindo. Né? Não vou até o fim, não. Que eu vou lá pro outro lado. Mas só pra vocês terem uma ideia. Como o Jardim de Luxemburgo fica legal. Não só o Luxemburgo, né? Como a maioria dos gramados aqui de Paris. Fica bem convidativo, né? Com esse calor gostoso. Você sentar aqui na grama e curtir o teu piquenique. Porque o mês de outubro já começa a ficar frio. O mês de outubro já é um mês, né? Lá do meio. Segunda quinzena de outubro é gelada. Aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. É frio. Frio pra valer. Então, o mês de abril, ele é o mês de transição. O mês que você tem manhas geladas. Hoje mesmo, né? Ontem tudo eu fiz ensaios entre 8 e 10 graus de manhã. E batemos aí mais de 20 a tarde. Então, a gente brinca, né? Que eu costumo dizer que a gente fica que nem cebola. Você chega agasalhado e vai tirando as camadas da tua roupa pra ir conforme vai esquentando. Uma pena que os vasos aqui estão sem flores. Muito provavelmente agora eles vão trocar tudo. E os jardins lá embaixo estão bem fraquinhos também de flores. Porque muito provavelmente eles vão plantar tudo em breve. Porque eu já disse isso pra vocês algumas vezes. Os jardins aqui da França, aqui de Paris, as flores são trocadas várias vezes por ano. E curioso que tinham várias tulipas em alguns jardins ali perto do Petit Palais. Ali perto de Champs-Élysées. E tiraram tudo já. Elas nem chegaram a morrer e já foram todas retiradas. Pra que sejam plantadas outras flores em breve. Eu vou dar uma panorâmica pra vocês aqui. Olha essa imagem, pessoal. Olha. Esse caia de tarde. Torre Féu tá bem ali, ó. Espetacular cair de tarde aqui no Jardim de Luxemburgo. Fiz questão de vir pra cá também pra... Eu sabia que ia ser um arraso. Minha voz tá meio falhando, viu, pessoal. Falei muito, muito hoje já. Aqui é o Fototour, né? Se você, de repente, tá chegando aqui no meu canal hoje. O Fototour é um trabalho que eu desenvolvo aqui em Paris. Que é... Um Fototour. É um tour pela cidade fotografado. É um tour que eu levo vocês pra vários pontos importantes da cidade. E vou fotografando vocês no decorrer do caminho. Diferente de um ensaio fotográfico, ele é muito dinâmico. Você não fica só num ponto ou dois pontos, né? Como normalmente são os ensaios. Eu levo vocês pra N pontos. E vou fotografando vocês no decorrer. Deste percurso. E o Fototour dura, em média, quatro horas. Meu Fototour menor. E seis horas o Fototour maior. Então, hoje eu tive um. Olha ali, gente. Olha o que tem de tulipa ali. Como tá lindo. Olha, ali também tem. Eu vou chegar ali mais perto, antes de ir pra rua. Aí eu vou fazer o que? Eu vou sair ali pela Fontaine de Médici. Pra gente apreciar um pouquinho a fonte. E já vou pegar o caminho da rua ali por fora. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, pessoal. E aí? Tá lindo ou não tá, gente? O que vocês acham? Comentem aí. Comentem aqui, tanto no chat da primeira vez que tá passando o vídeo, quanto nos comentários. Olha que coisa linda. Comentem aí. Comentem aí o que vocês estão achando desta imagem neste momento. Eu tô pirando nessa imagem. Coloque aí o seu adjetivo. Olha, tem o sol ali. Vou fazer uma imagem cenográfica pra vocês aqui, ó. Batom contra a luz ali do sol. Olha. Uau. E aí? Tá tão perfumado. Eu acho que são essas florzinhas menores. Olha essa imagem, gente. Isso aqui é o diário de um fotógrafo em Paris, ó. Isso aqui é pra vocês. 100% pra vocês que acompanham o canal. Muito, muito lindo. Muito, muito lindo. Eu gostaria muito que você colocasse aí o seu adjetivo. O que você achou dessa tomada? Olha aqui, gente. Fala sério, hein? Nós estivemos na Itália semana passada. Milão. E... Verdade seja dita, viu? Os jardins franceses tem pra ninguém, viu, gente? Olha isso. Olha. Coisa espetacular, hein? Bom, vamos lá. Sentido. Fontene de Médici. Aqui foi a Catarina de Médici que mandou construir. Não sei como que tá. Faz um bom tempo que eu não passo aqui. Eu acho que desde quando eu voltei do Brasil... No final de março, né? Passamos dois meses no Brasil. Eu não passei aqui ainda. Eu acho que ela tá sem água. Ué? Ela tá sem água? Eu acho que ela tá sem água. Eu acho que ela tá sem água. Nossa, olha esse canteiro, gente. Caramba, é um pedaço mais lindo que o outro, né? Minha nossa. Ó. Uau. Panteão ali. Pra você se localizar geograficamente, né? O Panteão. Pro lado de cá do Panteão, você tem a Saint-Étienne du Mont. Que é a igreja que tem a escadaria do filme Meia Noite em Paris. E pra lá do Panteão, você tem as locações da Emily in Paris. E aqui, o prédio, né? O verdadeiro castelo. Se você nunca viu um castelo de perto, o Jardim de Luxemburgo é uma boa ideia. Olha só, batendo ali em cima. Como tá lindo, hein? Caraca. Vamos ver aqui, ó. A fonte. É, tá bom, não. Tá bom, não. Porque ela tá sem flor e sem água. Deve tá em manutenção, né? Limpeza, ó. Tá só com o espelhinho da água. Não tá muito cheia. Ó. Não deixa de ser bonita, né? Mas... Mas tá... Longe, né? Do que a gente costuma ver. Essa água costuma ser mais alta ali, né? O nível. E todos esses vasos aqui ficam todos com muitas flores. É, deu uma decepcionadinha, né? Porque pela primavera, né? Já era pra estar aí tinindo, né? Mas, ok. Essa parte aqui que é fechada, né? Do Luxemburgo também é um jardim lindíssimo. É um jardim lindíssimo. Eles falam ali assim, por... Medidas de segurança, não se aproxime das grades. Porque é um prédio público, né? Um prédio... É do governo, então... Eles pedem pra você não... Não se aproximar das grades e não sou eu que vou lá botar o telefone, né? Então, assim... Aqui, estamos aqui com esta parte do vídeo chegando aqui em 15 minutos, né? Tirando a introdução. E vamos lá. Falei pra vocês, né? A ideia é descer ali até o Boulevard de São Germain. O Flore e o Dumagot não é tão perto daqui. A gente tá mais próximo da estação Odeon. E a Odeon não é tão perto assim, né? Ali mais perto é a Cluny. Cluny Sorbonne. Mas vamos lá. Vamos andar. Eu tava falando das debutantes pra vocês, né? Hoje eu fiz uma debutante. Ontem eu fiz um ensaio debutante. E amanhã eu tenho outro. Legal que eu tenho três ensaios... Debutantes. Nessa semana. Olha que legal. Vou atravessar aqui. Nós vamos passar agora pelo Teatro Odeon. É uma das praças mais legais aqui de Paris. É um lugar muito legal, muito bonito. Que eu vou mostrar pra vocês. Se você não conhece, anota aí. Esse aqui é o Rond de Simão muito bonito, né? Muito nobre. E o Teatro Odeon fica bem aqui. Então eu vou andar até um pouco mais do que eu tava pretendendo. Porque aqui no Odeon normalmente tem um happy hour muito legal também. Muito interessante que acontece aqui. Vamos ver como é que tá. Tcharam! Olha a praça como é que fica. Olha o francês. Num dia de happy hour. Num dia de calor. Salud! Lotado! Lotado! Vou vir aqui até... Vou atravessar a rua. Pra vocês curtirem aqui o Odeon. Olha que lindo. E olha que atmosfera maravilhosa. Isso é Paris, gente. Se você tá vindo pra Paris... Aliás, né? Só fazendo mais um adendo olímpico, né? Muita gente com... Com medo, né? Da Olimpíada e tal, tal, tal. Pessoal, isso aqui, olha. Não tem intervenção olímpica nenhuma aqui, tá? Já tem vídeo aqui, né? Mais de um aqui no canal explicando o que vai abrir, o que vai fechar. Onde estarão os jogos, as arenas. Então se você tem essa dúvida, dê uma olhadinha aqui nos últimos vídeos que eu fiz. E isso daqui, gente, vai continuar assim, tá? O bicho vai tá pegando ali onde tem jogos. Mas essas partes aqui de Saint-Germain não vai mudar nada, tá? Então assim, Luxemburgo, aqui, Odeon, essa praça maravilhosa. Se você tá vindo pra cá, relaxa, tá? E aproveite sua viagem. Não se preocupe com Olimpíadas. E olha aqui. Cada restaurante gostoso. Dá vontade de sentar em todos eles, né? E curtir. Eu vou descer aqui a Rue de Lodeon. Nós estamos no 6e Arrondecimã, tá? Sexto Arrondecimã de Paris. Vou dar mais uma panorâmica pra vocês aqui, ó. E não me interromperam lá no Luxemburgo, né? Eu tava meio cismado, não sei. Tinha muita gente na hora que eu cheguei. Não interromperam o meu vídeo. Vamos lá. Vamos descer aqui a Rue de Lodeon. E você descendo aqui, você vai desembocar no Boulevard de Saint-Germain. E vocês gostam muito, né? Gostam muito. O Dumagot e o Flor, né? Os cafés filosóficos, né? Cafés famosos. A bem da verdade, virou assim, né? Viraram cafés instagramáveis, né? Viraram cafés que o pessoal vem mais pra fotografar, pra jogar no Instagram do que outra coisa, né? Eu realmente nem frequento porque é muito turístico. Não que seja ruim, mas... Eu prefiro os cafés mais, assim, tradicionais, escondidinhos. Mas, claro, né? Que o Flor e o Dumagot acaba sendo um ponto turístico, né? E, claro, que você vai visitar, vai passar pelo menos em frente e tirar sua fotinho, né? Agora, às vezes, um cafezinho assim, ó. Tá vendo, ó? Essa pequena área aqui externa, que agora, nessa primavera e verão, né? Nessa época do ano, começam a ser montadas. Olha aí, ó. Olha cada bistrozinho. Na verdade, são Brasserris, né? Deliciosos. Aqui é um pedaço super agitado de Paris. Super lindo. Olha cada lugar legal. Top. O cheiro de comida tá bom, hein? Olha que agitado que tá aqui. Olha isso, gente. Ó. Olha que lugar delícia. Adoro. Adoro esse pedaço de Paris. Esses dias eu tava passando aqui de Uber. E o motorista me deu uma dica. Falou que isso aqui, ó. Le Contoir du Relais. Falou que é muito bom, tá? Comida francesa típica, tradicional. Nota aí, ó. Le Contoir du Relais. O cheiro tá bom. Ele falou que é uma comida muito boa. E olha que esquina top, linda. Olha só que imagem que dá aqui da bicicletinha. E o prédio ao fundo ali, ó. Dei uma olhada, ó. Ó. Dá uma bela foto, né? Ó. Pegar grande-angular, pegar ela inteira. Ó. Que foto legal que daria aqui, ó. Pneu aqui no ponto de ouro, ó. Olha só. Que bela imagem. E aí? O que vocês acharam da imagem? Vamos comentar aqui também. Ficou uma foto legal? Bela imagem, né? Ó. Vamos lá. Continuar. Ali já é o Boulevard de São Germão. Ah, vou atravessar aqui. Outro carro interessantíssimo aqui, ó. Mão inglesa. Diferentão, né? E o Napoleão, inclusive, né? Falando em carro antigo. Napoleão tá um sucesso. Muita gente, graças a Deus, adquirindo o passeio de Napoleão, que é o meu Duchevo, né? Se você também é novo aqui do canal, eu comprei um Duchevo, que tem uma história incrível, né? Um carro incrível, uma história muito bonita da Citroën, um carro extremamente clássico, Citroën mais clássico que existe. E eu comprei um pra levar vocês passearem, olha que legal. Lembrando que esse tour que eu faço com o Duchevo, eu tenho pontos estratégicos pra fotografá-los. É isso mesmo, você anda comigo e eu vou fotografando vocês em pontos estratégicos do caminho. Tudo lá no meu Instagram, no arroba André de Grossi. Você tem informações, né? Se você quiser contratar um passeio de Duchevo, que é um carro conversível, né? Eu levo vocês de carro conversível, eu mesmo que vou ali guiando, mostrando a cidade pra vocês de uma forma super única, né? Proponho pra vocês uma experiência realmente maravilhosa de um carro conversível. Fazendo fotos e nós temos uma parada onde eu entrego pra vocês um mimo, que é um espumante francês com as tacinhas, chocolates da Lindt e um chaveirinho exclusivo do Duchevo, do Napoleon. Tudo isso no mesmo pacote, né? Você anda de carro conversível, uma super experiência, um carro clássico, né? Você vai fazer parte da história do Duchevo, vai brindar com o espumante francês, vai estar ali comigo passeando pela cidade. Tudo a bordo de um clássico conversível, é muito legal essa experiência que eu tô propondo pra vocês. E tá, tá um sucesso. Muita gente adquirindo o passeio de Napoleão. E lá no meu Instagram, né? No arroba André de Grossi. O Napoleão também tem um Instagram dele, que é o napoleon2cv. Você também pode... Dá uma olhadinha lá, que tem várias fotos, vários vídeos dos passeios que já foram feitos. E no arroba André de Grossi também. Então estamos caminhando aqui no Boulevard de Saint-Germain. Vou mostrar pra vocês aqui a placa. Aqui, ó. Boulevard Saint-Germain. Sexto arrondissement. Não mudamos o arrondissement. E eu tô indo sentido Flor de Mago. Nesta noite, que não é noite ainda. Paris e Ace, linda, maravilhosa. Calorzinho bom. Vocês percebam que ao mesmo tempo que tem muita gente de blusa e muita gente de camiseta. Olha esse cara aqui na frente, tá de cachecol. Porque o mês de abril é isso. O mês de abril, você ainda sente frio e sente calor ao mesmo tempo. É um mês muito louco. Tem até um meme que rola aqui. Que é um cara sentado numa espreguiçadeira. E ele tá assim... Abril de manhã, ele tá metade na sombra e no gelo, na neve. E aí, abril à tarde, metade do corpo dele, ele tá tomando um baita sol de bermuda e chinelo. Então, é um meme sobre o mês de abril que é bem isso. Ó, vamos de dica. Ali, ó. Leon de Bruxelles, tá? Ali é um restaurante bem legal. Muito bom de frutos do mar. É uma rede que tem aqui em Paris, tá? Leon de Bruxelles. Então, anotem aí a dica. E um prédio muito bonito também aqui ao lado. Saint-Germain é top demais, né? E me diz aí, você que está aqui comigo neste vídeo. Estava com saudade do Paris sem cortes? Estava sentindo falta do Paris sem cortes? Me conte. Olha, bem na verdade é que eu ia em frente, né? Aqui, o Boulevard Saint-Germain. Mas nós acabamos de chegar na Rue de Boussy. Vou mostrar pra vocês também. Nota aí, ó. Que aqui não é só passeio aleatório, né? A gente tem que mostrar o que é bom pra vocês, tá? A Boussy é uma das ruas mais incríveis se você está pensando em sentar aqui pra tomar um drink. Pra aproveitar o happy hour, pra vir jantar. Agora, nesses meses de mais calor. É uma rua muito animada. É a rua mais movimentada aqui de Saint-Germain. Então, bota aí no teu caderninho de dicas a Rue de Boussy que você tem que conhecer. Vou mostrar pra vocês aqui que o negócio é realmente animado. Olha lá. Boar, rir e manger. Beber, rir e comer. Este barzinho de esquina. Olha cada point que você tem aqui. É bom demais esse lugar, pessoal. Saio daqui da rua. Que vídeo, hein? Que lugar lindo que eu trouxe vocês. Que noite. E ó, horário de verão. Olha o horário aqui agora. Quase 20 horas. E é assim que está o céu, ó. Sol. Olha, a Boussy segue aqui. Tá? Ela segue aqui. Você tem aqui ao fim. Acho que é... Não sei se é Rue de la Comédie Française. Tem alguma coisa a ver com Comédie. Que você tem o Leprocoppe. O Leprocoppe é um restaurante fundado nos idos de 1600. Só isso. 1600. Que dizem que até o Napoleão Bonaparte já comeu lá. Inclusive tem um chapéu do Napoleão exposto. Lá no restaurante. Então, assim... E é legal que por mais que ele seja um restaurante... Típico, né? Um restaurante muito famoso. Você tem um custo-benefício muito bom. Tá? Os pratos não são tão caros assim. Você come muito bem. Por um preço bastante honesto, né? Pelo... Pelo naipe do restaurante. Você come muito bem. Tô vendo que beco que eu entro aqui. Se eu vou em frente ou se eu entro aqui. Olha que dúvida, hein? Entro aqui... Ou aqui? Se tivesse ao vivo, já estaria pedindo pra vocês votarem. Acho que eu vou em frente mais um pouco. Depois eu pego alguma esquerda ali na frente. Lembrando que nós temos dois tipos de vídeos, né? Os vídeos que são estreias. Que é esse. Que é um vídeo gravado. Que é um vídeo de melhor qualidade, né? E os vídeos ao vivo. Que são realmente gravados ali na raça. Transmitidos ao vivo. E que vocês muitas vezes reclamam comigo. André, a imagem tá granulada. André, não faz vídeo ao vivo porque a imagem fica ruim. Gente, tem... Tudo é um contexto, né? Tudo é um contexto. Às vezes eu quero... Proporcionar pra vocês uma Paris ao vivo. Adoraria estar ao vivo aqui agora. Mas eu queria, desta vez, deixar um pouco mais de qualidade pra vocês. De imagem. Porque o vídeo ao vivo, ele não carrega em Full HD. Muito menos em 4K. Então, assim... Mas é legal que vocês sentem em Paris ao vivo. E o vídeo... Estreia como esse. É um vídeo... Gravado. Que aí a internet não cai, né? Porque eu não dependo de internet. Isso aqui vai... Eu vou subir e vou gravar. Né? Vou soltar o vídeo já gravado. Ó que belezinha aí, ó. É belezinha, hein? Nada mal. E o Aston Martin atrás também, ó. Aliás, hoje nos meus vídeos... Nos meus... No meu Foto Tour... Nós passamos por duas Lamborghinis que... Pelo amor de Deus... Que incríveis, lindas, novas, maravilhosas. Então, voltando, né? A diferença do vídeo ao vivo e do vídeo gravado. Esse é um vídeo gravado. Mas ele é... Quando ele tem, assim, a estreia... Ele passa a primeira vez... Pra todo mundo assistir. Olha esse beco, pessoal. Rue Visconti. Olha que bequinho legal. Mas não vou nele, não. Vou continuar aqui. Já mostrei isso aqui pra vocês também algumas vezes nos meus vídeos, né? Nas minhas centenas de vídeos. Esses mercadinhos aqui pequenininhos, olha. Eles são... Eu brinco que são os mercadinhos salva-vidas, tá? Porque às vezes você vai num mercado grande, um Monoprix, um Carrefour... Já tá tudo fechado, né? À noite. E esses mercadinhos costumam ficar abertos até mais tarde. Então, você tá doido pra tomar aquele vinhozinho, né? Ou achar alguma coisa pra você comer. Mercadinhos salva-vidas. Como eu costumo chamar esses mercados aqui em Paris. Então... Anotem mais essa dica. Eles tem que ter vários espalhados por aí, né? Pelos bairros. Não sei o que é ali na frente. Se já é... Se já tá perto da... Ali da altura do Magô do Flor. Tá entrando uma luz ali. Deve ter um solzão batendo aqui nessa rua. Olha que bonito. Olha o pôr do sol ali, ó. E o pôr do sol... Na verdade, não é nem um pôr do sol. O pôr do sol, essa época de abril, nós estamos agora... Tá rolando por volta de 8h40. É o horário de verão. Nós estamos aqui na França. Quanto mais perto de julho, mais tarde escurece. Quando é junho, julho, 10h da noite, ainda tá claro. Então... Saibam disso também. Tô tendo um pouco de dificuldade de desviar dos ratos também, tá pessoal? Muito rato. É, muita sujeira. Então, assim, vocês me desculpem. Olha que lugar lindo. Nossa, acho que eu tô muito longe de onde eu me propus... A vir com vocês. Aqui é o Instituto da França. Que é um centro de pesquisas. E aqui nós temos cerejeiras. As cerejeiras... Já estão... Com as suas pétalas caindo, tá? Olha só o chão. Já com... Muitas... Muitas florzinhas já no chão. Aqui é uma esquina muito bonita. Essa aqui tá bem legal ainda, ó. Imagem bonita pra vocês. Cerejeiras... Ainda tem aqui, ainda bastante flor. Que é só essa época do ano também, tá gente? É só... No começo de abril. Deixa eu ver. Pessoal, ali é o Senna. Nossa, eu dei mó volta. Na verdade, eu tô bem longe do Boulevard de São Germão de novo. Até melhor, que eu achei mais legal. Passar por aqui com vocês. Não me lembro de ter passado aqui alguma vez. Em algum vídeo do canal. Então, achei que foi sucesso. O que vocês acharam dessa errada de caminho? Olha aí, ó. Privilegiado quem mora aqui, né, ó. Uma cerejeira bem na tua porta, na tua janela. Olha que lindo o jardim. Caraca, ali é o Louvre, gente. Nossa, eu dei uma volta. Eu acabei pegando uma rua, achando que tava paralelo ao Boulevard de São Germão. Mas eu fui me afastando. Me afastando, me afastando. Saí no Louvre. O lado de lá é o Louvre. Olha o André perdido. Virou um Paris sem rumo. Era um Paris sem cortes, virou um Paris sem rumo. E eu tô longe, Padel, de tudo agora. Talvez a Pont Neuf. A metrô Pont Neuf. É, eu tô na Pont des Arts, Ponte dos Cadeados. Vou mostrar o Instituto da França de frente pra vocês, que é muito bonito. Tem uma cúpula, né, que vimos a cúpula pela parte de trás dela. Olha aqui na frente. Tá show, né? Show de imagens de André de Gross no diário de um fotógrafo em Paris. A Pont des Arts é aqui, que é a Pont dos Cadeados, né, que não tem mais cadeados. Ela tá com uma intervenção artística aqui também. Faz um tempo que eu não passo por aqui andando. Eu passo algumas vezes aqui de Napoleão. E ela tá cheia de cartazes. Eu acho que alguma intervenção artística que tá rolando aqui. Vamos ver. Lembrando que ela tá toda restaurada. Tá linda. Deixa eu desviar dos ratos aqui de novo. Tem muito rato passando. Peraí, gente. Né? Uau! Tá tendo é um pôr do sol, isso sim. Vamos lá ver o pôr do sol? Nossa, hein? Uau! E aí, mereci teu like depois dessa? A tua inscrição merecia os 100 mil? Fala sério, hein, gente. Caramba, que imagem linda. Uau! Só agradecer a Deus por essa oportunidade, hein? E que bom que é dividir isso com vocês também. E aí? E aí? Lembra da brincadeira que eu fiz lá? Coloque o seu adjetivo lá nas flores do Tulerri? Tulerri não, do Luxemburgo, as tulipas. Coloque aí o seu adjetivo agora. Cara, o que você tá achando desta imagem? Comente aí com um adjetivo. Tá bonito, tá feio, tá espetacular, tá sensacional. Tá bom demais, tá lindíssimo. Olha o pessoal sentadinho ali, ó. Olha lá, a margem repleta de gente sentada, curtindo um piquenique e assistindo esse espetáculo aqui, ó. Esse é um espetáculo. E muita sujeira aqui também, tá, pessoal? Deixa eu desviar da sujeira. Eu fico falando isso pra tirar barato do pessoal que fica falando que Paris é um aterrato, que Paris é sujo, que Paris é imunda, que Paris fede, né? Aqui é só pra tirar um barato desse pessoal que não tem o que fazer. Olha lá, gente. Olha o povo sentado ali, curtindo o happy hour. Olha aqui a ilha de L'Asté. Peraí. Ó. Eu tô num zoom, tá? Por isso tá tremendo um pouco. Olha quanta gente. O rio tá bem alto, tão vendo só? O chorão tá batendo na água ali, ó. Isso não é normal, tá? O rio Sena tá bastante alto. Teve muita chuva. E a Pau Neuf, a ponte mais antiga de Paris, é aquela ali, ó. E esse pedacinho aqui na sombra também. E aqui no meio dessa sujeira toda, né, dessa cidade, nós temos esse pôr do sol incrível. E ali é o Louvre, né, gente? Aqui tudo é o Louvre. Muito bom, hein? Tá tendo aqui um cara tocando piano. Ah, então eu falei que ia falar sobre isso daqui, né? São poemas, olha. Tem pinturas, tem poemas. Tem gente tocando piano. Olha aí a atmosfera de Paris pra vocês, pessoal. Eu gostaria de estar ao vivo essa hora, né, pra ir vindo a reação de vocês. Por isso que o vídeo ao vivo é legal, né? A gente vai compartilhando juntos, né? Mas eu sei que a qualidade não fica lá essas coisas, então... Olha que legal que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar o cara tocando com o pôr do sol atrás dele. Olha que... Que bela situação pra vocês aqui, ó. E aí E aí Eu já disse isso para vocês algumas vezes, mas é sempre bom falar de novo. Eu estou filmando aqui, eu estou sem um centavo no bolso. Quando você for... Nossa, eu estou até sem palavras, está meio perdido aqui, tão lindo que está isso aqui hoje. Quando você for filmar... Olha o pessoal dançando. Cheio de broches, tatuados, mas estão dançando nas margens do rio, na ponte com o pôr do sol, está vendo? Se você ser feliz em Paris, não basta nada. Só estar aqui já é um motivo de felicidade. Voltando ao assunto, que é tanta coisa linda que eu me perco. Quando você for filmar um artista de rua, estando ele no metrô, estando ele na rua, é sempre legal você deixar uma moedinha. Porque é o trabalho dele. Então assim, se você está ali usufruindo do trabalho do artista, está ali curtindo a música dele, está filmando principalmente. É de bom tom que você deixe uma moedinha, está bom? É a dica. Se você está passando e vai apreciar, ok, tudo bem, você não é obrigado a deixar nada. Mas se você está ali filmando, é legal, tá? Olha aqui embaixo, gente. Isso eu aconselho vocês veementemente a fazerem, tá? É um piquenique. E pode ser assim, às margens do Sena. Ou em algum gramado. O pessoal tira o sapato. E você precisa de tão pouco para isso. Pessoal, vai no mercado. Vai lá no mercado. Compra uma garrafa de vinho. Compra um abridorzinho ou traz de casa. Pode ser um copinho de papel, não tem problema nenhum. Se você tiver uma taça melhor ainda, compra ali uma baguete, um queijinho, frios, uma frutinha. E faz isso na tua vida. Porque isso daqui, gente, é... Isso aqui são momentos, né? Momentos. Que você vai levar para a tua vida, né? Essa experiência é de curtir a cidade como um local. Lembrando que o local faz muito piquenique. É uma delícia. Ainda mais nesses tempos agora aqui de 20 graus. Isso aqui é uma maravilha. Bom, pessoal. Estamos nos encaminhando aqui para o final do vídeo. Ah, André. Mas já... É, já estou aqui. Neste take já está dando. 50 minutos de vídeo. Já são aqui, olha. 8 e 17 da noite. Preciso tomar banho. Preciso jantar. Com a minha esposa maravilhosa. A minha Lucila. A minha sogra Wanda está em Paris conosco por esses dias. Vai ficar com a gente aqui uns 20 dias. Levamos ela para a Itália. Ela conheceu Milão. Não conhecia Itália. Então, tomar aquele banhão. Tomar um drink. Muito provavelmente hoje eu vou tomar uma Perroli Spritz. que a Lucila também faz muito bem. Prepara um drink como ninguém. E amanhã tem mais, né? Amanhã tem... Dois ensaios fotográficos. Mais uma menina de 15 anos. Primeiro horário. E na sequência, uma família casal e uma criança. Olha para o Nefe lá como está lindo. Olha. Olha isso aqui, gente. Que top, né? E Paris! E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Vídeo lindo, né? Olha só o rolê do Jardim de Luxemburgo até aqui. Pensei que eu fosse andar bem menos e cabia andando bastante. E a minha camiseta aqui, olha só. Andréa de Grossi, fotógrafo em Paris, bandeira do Brasil. Arroba Andréa de Grossi, diário de um fotógrafo em Paris, as minhas redes sociais. E eu estou com um projetinho aí, tá? Isso aí só estou dando uma deixa de leve. E talvez eu vá fazer camisetas com temas de Paris para montar uma lojinha. Uma lojinha do canal. Uma lojinha da minha marca, Andréa de Grossi. Com temas diversos, né? De estampas, com frases de efeito, frases engraçadas, com monumentos. É um trabalho diferenciado. Eu estou conversando com um amigo meu, que é o Paulinho. Ele é professor de artes no Brasil, tá? E inclusive eu vou fazer aqui um merchan gratuito para você, Paulinho, meu amigo. Ele tem um canal no YouTube também, tá? Está empreendendo como eu comecei a empreender. Está morando na Itália. Ele é professor de artes, tá? E o canal dele é o Viaje com o Paulinho, tá bom? Eu vou deixar aqui na legenda, tá? O arroba. Arroba não, desculpa. Aqui no YouTube. E vou colocar o link do canal do Paulinho aqui na descrição do vídeo. Se inscreva lá no canal do Paulinho também. Dê uma força para ele, tá bom? Amigo meu, está morando na Itália. Está também ralando, né? Como todo imigrante que vem para cá. Salut! Como todo imigrante brasileiro que vem aqui empreender, não é fácil. O pessoal adora filmar câmera, né? Então é isso, gente. Viaje com o Paulinho e ele como professor de artes, artista plástico, vai bolar aí para mim algumas estampas. E estou pensando, tá, gente? Não é nada sério, certo ainda. Mas eu acho que é legal ter uma marca aí com camisetas. E por que também não? Por que não a minha camiseta de trabalho, né? Que está aqui, ó. Para vocês, de repente, também quiserem as minhas redes sociais aqui de Paris. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por mais um vídeo. Obrigado pelo teu like, pela tua inscrição. Rumo aos 100 mil, né? Ô, 100 mil duro de chegar. Me ajudem, não me abandonem. E deixem aí a tua inscrição, o teu like. E eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme, fiquem todos com Deus e fui. Tchau, tchau, pessoal.